Cebola, cortar no meio e bem fino. Colocar em um refratário, cobrir com água fervente por mais ou menos 15 minutos. Agora é só escorrer e deixar descansar por mais ou menos 5 minutos. Meia colher de chá de açúcar, pimenta do reino a gosto, orégano a gosto, sal a gosto, um pouco de vinagre, um pouco de mirim, mais ou menos uma colher de sopa e cobrir com azeite, bastante azeite. Misturar bem, um pouquinho de xirachi, aquela pimenta chinesa, vocês encontram em lojas orientais. E agora é só misturar, deixar na geladeira por mais ou menos 12 horas. E olha só que maravilha, para comer com churrasco ou misturar na salada.